A naufragar Se o medo vem Preciso me lembrar Eu conheço suas histórias Eu canto suas canções Mesmo se em meio ao vento Me chamar ao teu encontro Eu vou Sobre o mar ao teu encontro Eu vou Eu vou Se longe estou No barco a naufragar Se o medo vem Preciso me lembrar Eu conheço suas histórias Se o medo vem Preciso me lembrar Eu conheço suas histórias Eu canto suas canções Mesmo se em meio ao vento Me chamar ao teu encontro Eu vou Sobre o mar Para o teu encontro Eu vou Eu vou Se longe estou Se longe estou No barco a naufragar Se o medo vem Se o medo vem Ao vento Me chamar ao teu encontro Eu vou Sobre o mar Sobre o mar ao teu encontro Você não vai Dar conta do que Deus está mandando Você está entrando aí Alguém Sai dessa cadeira E recebe essa palavra Você está entrando No transportar De Deus Que existe um plano maravilhoso De Deus Vindo aí Tem um plano abundante De te dar esperança De te dar futuro Sobre o mar Toca essa Chega de viver Presa aos processos E dores da vida É tempo de Roupar Pera Deus nunca fica Sem saída Deus nunca te deixa Sem saída E eu quero profetizar A maneira que você Entrou 2023 Não será Da mesma forma Que você vai sair De 2023 Ei Recebe essa palavra Deus vai te levar Pra fora desse vale Pra fora desse processo E quando você Te ver fora dele Eu declaro Você sairá Mais Alto do que você Entrou Eu agora Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Aleluia, aleluia, aleluia Louvado seja o nome de Jesus Quantos estão felizes aí? Diga aleluia Mais forte, diga aleluia Nós também estamos muito felizes, irmão Estamos aqui Tenho certeza que Deus tem coisas reservadas pra nós Nessa noite Quem aqui está ansioso pra o que Deus vai fazer? Diga Deus, eu espero Eu quero tudo que o Senhor reservou pra mim nesses dias Fala assim comigo também, repete e diga Senhor Jesus E eu também quero entregar ao Senhor Tudo que eu tenho nessa noite Quem está comigo aí? Diga aleluia Você pode fazer um favor pra mim, irmão? Coloca a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado aí Em nome de Jesus Eu quero que você comece a declarar sobre essa pessoa aí Fogo de Deus, paixão, unção de Deus Você pode levantar sua voz e começar a dizer Senhor vem Espírito Santo vem Vem, nós queremos mais da Tua graça Queremos mais da Tua unção Queremos mais de quem Tu és Se revela a nós, essa noite vem Se revela a nós, essa noite vem Vem, vem, vem Toca-nos Toca-nos Ninguém nos toca como Tu Ninguém nos toca como o Senhor Transforma o que tem que ser transformado Muda o que tem que ser mudado Ô Senhor Jesus Faz o que tem que ser feito O nosso coração está aberto O nosso coração está aberto Escancarado Pra o Senhor fazer o que tem que fazer Pra o Senhor fazer o que tem que fazer Declaramos, Espírito Santo Sobre esse lugar, sobre esse ambiente Paixão Declaramos paixão, fogo e glória Sobre esse ambiente Muda as nossas vidas Jesus transforma Que nós possamos sair daqui Com o coração fervendo de amor Fervendo de amor Pelo Senhor Aleluia Igreja Queria começar Esse momento de adoração com vocês Da seguinte maneira Dando um brado de júbilo ao nome do Senhor Quantos aqui tem motivos o suficiente? Quantos aqui tem motivos o suficiente Pra dar um brado de júbilo aí? Diga aleluia Eu quero contar até três Levanta a sua mão comigo aí Mais alto, mais alto Irmão, durante trinta segundos Você vai levantar sua voz Você vai liberar o brado aí, irmão No três Um Dois Solta teu brado aí, irmão Te damos a honra Te damos a glória Te damos o poder Tudo é teu 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 Estou te esperando aqui O que tens que fazer Como está o teu coração nessa noite, meu irmão? Meu coração aberto Ainda é isso Vamos Eu só quero O amor Nós só queremos uma coisa Eu só quero Hoje não, hoje não, hoje não Hoje não vou te impedir Só quero levantar minha voz Só quero levantar minha voz Pra te dizer Que a tua casa Você que é apaixonado pelo céu Abre os seus braços No seu lugar aí Você que é apaixonado pelo céu Pelo Senhor Abre os seus braços Diga, Senhor Não há melhor lugar pra se estar Eu quero estar na tua presença Todos os dias da minha vida Nunca mais eu quero sair Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Eu não quero Sair daqui Eu não quero Eu não quero Me deixa morar Abre os seus braços E diga, irmão Eu não quero Eu não quero mais Eu não quero Eu não quero mais Sair daqui Me deixa morar Os apaixonados pela presença Levante as mãos e cante, cante Eu só quero Aleluia 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 Hoje eu vou te pedir Aleluia Só quero levantar a tua luz Que doce presença Que doce presença Ou o Espírito Santo está na casa Levanta a sua voz e canta Eu só quero tua presença Eu só quero levantar a tua luz Hoje eu vou te pedir Eu só quero levantar a tua luz Eu só quero Eu não quero Sair daqui Eu só quero Eu só quero Sair daqui Me deixa Eu quero ficar nesse lugar Nesse lugar Eu só quero Sair daqui Eu só quero Eu só quero Eu só quero Estou pegando fogo Estou pegando fogo A chama dos teus olhos Me queimou E a cada dia que se vai Estou pegando fogo Estou pegando fogo Estou pegando fogo A canção não mudou Correio do coração pra te dar O nome de Jesus ainda mexe com a tua estrutura, irmão Ainda O teu orgulho é seu Nunca estou Estou queimando de amor Estou queimando de amor Ainda Grita em céu O nome desce com minhas nuas Eu estou Estou queimando de amor Estou queimando de amor E a cada dia queimando Estou te amando Estou te amando Estou te amando Estou te amando Estou queimando de amor Estou queimando de amor Estou queimando de amor Estou te amando Estou te amando Um milhão de Deus Este rei A paixão É um milhão de amor A ilha está A ilha está Daquilo Um milhão de Deus Estarei A ilha 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 Se você tem coragem pra cantar isso Levanta sua mão e canta A ilha A ilha A ilha A ilha Estarei A ilha 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 Levanta sua mão aí, repete comigo, diga Jesus Mais forte Jesus, eu serei fiel Até o fim da minha vida Até o fim da minha vida Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir O reino de Deus é paz, justiça e alê Vamos lá, paz, justiça e alê Olha pra pessoa que está ao seu lado e fala assim Meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força Dá a mão pra essa pessoa que está ao seu lado direito e esquerdo Pede licença pra ela Olha pra ele e fala Meu irmão, deixa eu ver se você está acordado Dá uma chacoalhada nele Fala assim pra ele, eu te respeito demais Mas agora nós vamos fazer uma festa pra Jesus No três, um, dois Sai, 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 sai Eu te amo Eu te amo Eu te amo e vou Se é pra gritar, grita laconha Eu quero ouvir o grito dos apaixonados Levanta a sua mão comigo, irmão Adriel, adora Deus, Adriel Vamos Eu te amo Quem pode dar glória é Deus Olha pra alguém aqui sazonado e fala Que bom estar aqui com você, irmão Quem está do lado da esposa, do esposo aqui, deixa eu ver, levanta a mão Então você, eu vou dar uma nova oportunidade pra você Você não vai falar que bom estar aqui não, você está cheiroso, você está cheirosa Aleluia Irmãos, como é gostoso estar na presença de Deus, sim ou não? É bom demais, estamos em família Vira pra essas dez pessoas e fala, você vai morar no céu comigo, irmão Amém ou não amém? Quem vai morar no céu? Diga aleluia 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 Eu deixei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Oi irmão, levanta sua mão, diga isso para Ele. Entra, que seja o que me unha. Se tem coragem, levante a voz e diga. Sempre te suplicar. Amém. 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 Quero Fonte de almoço Tu és santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém Gente, é só eu que tô sentindo algo diferente Aqui nessa noite O Espírito Santo está nesse lugar Toca-nos, toca-nos, toca-nos Vamos levantar as nossas vozes E dizer, irmãos Aleluia Aleluia Poderoso Poderoso é o Senhor nosso Aleluia Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Juntos com a igreja Ambrantemos as nossas mãos e as nossas mãos e as vozes Aleluia Vamos igreja Vamos igreja Vamos igreja Vamos igreja Ele é Ele é Ele é É o Senhor Deus Poderoso Digno Digno de louvor Enche o teu pulmão de ar, irmão Enche o teu pulmão de ar e diga Tu és santo É o teu pulmão de ar e diga É o Senhor Poderoso Digno de louvor Enche o teu pulmão de ar e diga É o teu pulmão de ar e diga Pra te adorar, oh rei do céu Foi que eu nasci, oh rei do céu Meu prazer é te louvar Meu prazer é te dar, oh rei do céu Senhor, meu prazer é te dar, oh rei do céu Meu prazer é te dar, oh rei do céu Onde é teu amor Meu prazer é te dar, oh rei do céu Aleluia Aleluia Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Onde eu sou a porta É só bater Eu vou abrir pra você Entrar É só bater Eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei Quero te convidar a não cantar isso Vamos gritar isso Vamos gritar isso comigo, irmãos Vamos lá Minhas lamparinas Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Só estou esperando o barulho dos teus passos Eu já coloquei Eu já coloquei as minhas vestes Eu já coloquei as minhas vestes Estão só de espera, estou esperando o barulho dos teus passos Vamos gritar isso Irmão, levanta a sua mão Diga, diga O mais alto que você puder Te amamos, Jesus Te amamos, Jesus Te amamos, Jesus Mais do que tudo Queremos te ver Sabes que é verdade Tem flor Nos olhos Me olham Imaginando Que era Que era lindo assim E era lindo assim É É É Tem flor Ale É Eu não imaginava que ela liva-se O meu louco esperado Eu abro, eu abro, eu abro Eu abro a minha casa Eu abro a minha casa Oh, Jesus Nós te esperamos, Jesus Esse é o anseio dos nossos corações Esse é o desejo dos nossos corações, Senhor Nós te esperamos Nós te esperamos As nossas lâmpadas não serão apagadas Permaneceremos te amando Te amando Te amando Para nada Para nada Eu não mezerço E eu não mezerço Todo dia E eu não mezerço Irmãos, levante as mãos aos céus Existe uma unção tão fresca, tão doce do Espírito Santo neste lugar Com as mãos levantadas começa a dizer Jesus, nós te esperamos Nós te esperamos Senhor, não nos deixe perder a alegria da salvação A alegria de saber que um dia nós estaremos juntos Logo, logo nós estaremos de frente com o cordeiro e com o leão E a palavra de Deus nos diz Que essa noiva que estará de frente com o cordeiro e com o leão Está sendo santificada, irmãos Essa noiva está sendo separada Nessa noiva não vai ter mancha nem ruga Não vai ter mátula Não vai ter ruga Nós estaremos prontos para encontrá-lo Prontos para encontrá-lo Se você faz parte da noiva do cordeiro de Deus Levante a sua mão Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo E você faz parte da noiva do cordeiro e com o leão E você faz parte da noiva do cordeiro e com o leão E você faz parte da noiva do cordeiro e com o leão Juntamos as nossas vozes Juntamos as nossas vozes Vos nós levantadas no céu Vão para mim Peça, peça, peça Vá para o céu Vão para mim Ele ama a justiça E odeia Ele Quem Ele é, igreja? Quem Ele é? Ele ama a justiça Vamos unir as nossas mãos aos céus Vamos, unir as nossas mãos aos céus Vamos, unir as nossas mãos aos céus Vamos, unir as nossas mãos aos céus Ele ama a justiça Com toda a força que há em você Diga! E que nos alem 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 Só você que é apaixonado por esse nome Levanta a sua mão ao céu aí Eu quero saber Onde estão Os filhos do leão da tribo de Judá Com as mãos aos céus Com as mãos aos céus Com as mãos aos céus E que nos alem E que nos alem E que nos alem E que nos alem E que a terra estremeça Diante da nossa estrada Aleluia Aleluia Só quem é apaixonado por esse nome Por favor, se manifesta aí no seu lugar Aleluia E que a terra estremeça Diante da majestade Se encheu Diga, diga, diga Que o chão leão E que a terra estremeça Diante Diante da Majestade Majestade Será que você pode dar uma pessoa Que está ao seu lado? Nós vamos clamar nessa hora Sabe aí Esses dias do nosso estado O estado do Rio de Janeiro O céu da nossa cidade Do estado do Rio de Janeiro Da cidade de Niterói Há uma guerra espiritual acontecendo Se nós quisermos de verdade Vermos mãos de Deus Tocando o nosso estado Nós precisamos clamar Abre-me disso Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar Buscar a minha face Se arrepender dos seus caminhos Então eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Pega na mão de quem está perto de você Diga assim Eu não sei você Mas eu vim aqui para aclamar Pela minha casa Pela minha família Eu vim clamar pelo meu país Eu vim clamar pelo meu estado Eu vim clamar pela minha cidade Alguém levante a mão E comece a orar no seu lugar Comece a clamar no seu lugar Diga Deus vem Visita-nos esse ano Que seja um ano de compaixão Sobrenatural Um ano de céus abertos Nós clamamos pelo Rio de Janeiro Nós clamamos Senhor Abre os céus desse estado Revista os anjos Senhor Ore, ore, ore Clame, clame Todo espírito de prostituição Caia por terra Todo espírito de violência Caia por terra Todo espírito de droga De violência Que é espalhado nesses dias Nós repreendemos em nome de Jesus Nós quebramos agora Nós dizemos as trevas Recua 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 Deus abre o céu Sobre o Rio de Janeiro Envia teus anjos Envia avivamento Envia em nome de Jesus Nós clamamos esse dia Uma visitação sobrenatural Uma visitação sobrenatural Que seja ouvido no Rio de Janeiro O rugido do leão da tribo de Judá Que se ouça no Rio de Janeiro O rugido do leão Do leão de Judá Cada rua da nossa cidade vai Vai envia teus anjos Senhor Cada esquina do Rio de Janeiro Envia teus anjos Dei misericórdia do Rio de Janeiro Vamos meu irmão Levanta tua voz Clame, 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 clame Talvez você tenha um parente seu Que está lá ainda no mundo É hora de você clamar e dizer ainda Nessa conferência Eu declaro ele vai vir para a conferência Eu declaro ela vai vir para a conferência Recua Satanás Tire as suas mãos da minha casa Da minha família Deus que seja um dia de visitação Sobrenatural Aonde houver uma igreja no Rio de Janeiro Agora visita teu povo Senhor Onde houver um povo ligado Te clamando Vem com avivamento Sobre o estado do Rio de Janeiro Nesses dias Em nome de Jesus Levante a sua mão para o céu Bem alto a sua mão Levante Ore comigo e diga assim Pai Nós te pedimos Rasca o céu sobre esse lugar Abre o céu sobre essa cidade Todo o céu de bronze Seja quebrado em nome de Jesus Que haja uma visitação sobrenatural Do teu espírito Do teu poder Em nome de Jesus Está comigo Diga amém Grita Faz alguma coisa aí Glória a Deus Quem tem fome de Deus aí Dá um glória a Deus bem alto aí Glória a Deus Hoje é a primeira noite Prepare-se meu filho Até terça-feira à noite Fala pro teu irmão Senhor Tu vai sair carregado Quem quer ser visitado Pelo Espírito Santo aqui Quem quer ter uma experiência Nova com Deus aqui Você pode ter certeza Irmão Você ficou O sol ficou Mas o sol está aqui Nós já estamos enviando chuva Para vários lugares Antes de você tomar o seu lugar Dá um beijo gostoso E noventa e oito pessoas aí perto de você Fala pra ele Que bom que você veio Que bom que você está aqui Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Até o bandeirão veio Vai tomando o seu lugar Dando glória a Deus Aleluia Lembrar você Que amanhã Nossa conferência continua E amanhã A gente tem dois convidados Também muito especiais Como o de hoje A entrada franca Você que está em casa Amanhã pode chegar aqui Dá tempo Não sei se vai ter lugar Mas Hoje é praticamente lotado Mas vem que a gente abraça você Ama você Está tudo certo Dizem que a Lagoinha e Itaboraí Está vindo amanhã Então vai entupir mais ainda Amanhã vai estar com a gente aqui Dois convidados Dois amigos Muito especiais também Um deles é o Eli Soares Vai estar com a gente aqui amanhã E a palavra com o meu amigo Theo Hayashi Amanhã aqui Então meu filho Prepare o teu coração Para você adorar Para você cantar Para você ser sacudido Pelo samurai Tá Pastor Theo Hayashi Que é líder do movimento Dúnamis Durante anos Tem sido um grande Avivalista Dessa nação Eli Soares Também que dispensa comentários Quem conhece o Eli Soares aí? Tem aquela música Muito famosa Do Eli Soares É Eu vou voltar Vai Não, essa é do Talis Não, essa é do Talis Tá vendo como é que você não conhece? Tá gritando Mas não conhece Essa é do Talis Talis vai estar domingo Aqui com a gente Tá Amanhã é o Eli Soares O Eli Soares é aquela assim Tô sentindo Tô sentindo Minhas forças Essa é Bruna Carla Como é que é do Eli Soares? Vai Me ajuda a melhorar Vai Já chorou muito no chuveiro Ajuda a melhorar Daqui eu te vi chorando no chuveiro Senhor Me ajuda Senhor Eu tento Mas a Jennifer me irrita Ele vai estar com a gente amanhã O Theo vai estar Vai ser um tempo Quem vai estar aqui amanhã? Dá um grito aí Então, ó Amanhã Já tá tudo combinado Com a produção do céu Vai estar um dia lindo Pra você ir pra praia Quem vai pra praia amanhã? Ó Pessoal daqui Do outro lado de lá Tem praia das Pedrinhas Mas aonde ali? Tá Vem pra cá Pertinho Tá tudo pertinho Vem descansar Curte o seu Nós fizemos de tudo Montamos uma programação Pra você poder descansar Com a tua família E a noite você poder Vim cultuar com a gente Tá Não deixa de vir nenhum dia Todos os dias vão ser muito especiais E amanhã o Theo E o Eli Com a gente aqui Tá Não sei se você já tá sabendo Quem tem celular? Levanta a mão Quem tem celular Vem Nós estamos lançando Nessa conferência O nosso aplicativo Da Lagoinha Rio Faz um favor pra mim Pega aí teu celular E baixa agora de graça Vai Todo mundo É só o lançamento Tá gente? Nós vamos atualizar ele Cada dia vai ficar melhor Tá? Você que tá em casa Também pode baixar agora O aplicativo Da Lagoinha Rio Lá na sua store Como é que fala? Apple Store Né? E aí se você for da Se for Android É qual? Google Play Se for Android Não paga nada Aqui você vai ter Todas as informações Vai ter Lá tem Devocional Lá vai ter Como fazer gabinete Olha aqui Cara Você clica aqui Pra marcar seu gabinete Que coisa linda Né? Como ser membro Você clica aqui Pra virar membro Ó Virou membro Aí você tem que fazer Escrever Pode ler a Bíblia Vai ter Bíblia no aplicativo Então Tá super legal Facinho de usar Super interativo Tá? E não vai pagar nada Você baixa de graça E cada semana A gente vai atualizar E botar coisa nova aí Tá? É a melhor maneira De você ter na sua mão Todas as informações atualizadas Da nossa igreja O endereço De todas as nossas igrejas Tem aqui Imaginar que você tá lá Por Itaboraí Pastor Ié e Abel Estão aqui hoje Por isso que eu tô falando Deles demais Vou imaginar que você vai passar Hoje eu tô em Itaboraí Não consigo ir no culto Em Niterói Mas sou de Niterói Mas tô em Itaboraí Minha igreja é Itaboraí também Aí você pega O endereço e tá lá Tá? Você vai pra Cabo Frio Tá lá também Buz Aí tem o endereço lá Então É legal ter o aplicativo Na sua mão Pra você sempre ter Informações atualizadíssimas Tá bom? Então baixa todo mundo aí Até o último dia da conferência Lembrar também Que eu tô lançando Nessa conferência Meu novo livro Lançamento oficial Do meu livro É nessa conferência Final do culto Eu vou tá lá Fazendo dedicatória Pra todo mundo que quiser Até o último dia Então não é só hoje Hoje eu vou ficar um pouquinho Amanhã eu fico um pouquinho Domingo eu fico um pouquinho E por aí vai Até o último dia Tá bom? Faço uma dedicatória Muito especial pra você Tá? Bíblia O nosso amigo Que vai pregar hoje Pastor Hernani Também trouxe livros Também livros Poderosíssimos Sobre o Espírito Santo Tem a Bíblia do Pastor Mar Tem camisa nova Tem brinde Tem brinde É a única conferência Que você não paga nada Pra entrar E ainda sai com brinde É a nossa Tem brinde aí Deixa eu ver os brindes Me dá aí Tem brinde? Deixa eu ver Ah Tem óculos Do Arnaldo Gonçalves Ah Tem óculos Traz aí Ah Tem alguém fazendo aniversário hoje? Ó Quero aniversariante E quem veio de mais longe Pra estar aqui com a gente? Mais longe Da onde você veio, meu filho? Da onde? Rio Grande do Sul Caramba Segura aí Ele Você tá vindo aqui por quê? Hã? Seu aniversário hoje? É hoje? Então vem Ela também Você é o que hoje? Você veio de Manaus? Rio Grande do Sul Baixa a bola, viu? Ele veio de Manaus Quem veio de mais longe? Manaus Você é da onde? Mais longe que Manaus? Hã? Da onde? Paris Ah, tu não tem cara de francesa nem a pau, filho Tu engana as outras igrejas Aqui não Eu sou de São Gonçalo, meu filho Tu não tem cara de Parisinha Vem cá Tu nasceu em Alcântara Vem meter essa pra mim Sobe aqui Você mora em Paris? É? Agora vocês vão tomar na cara Agora pra deixar de ser boas Vocês tão debochando dela? Vocês tão rindo da cara dela? Me dá o microfone pra ela aqui Que eu... Ah, eu adoro isso Eles acham que vão te envergonhar Mas não vão não Vem cá Eu tô contigo Eu tô contigo Quem zoou você foi eles Não fui eu Ó Ela é de Paris Fala aqui Fala Ok Olá, boa noite Onde você mora? Fala pra eles Eu moro... Onde eu moro? Onde é a sua igreja? A sua cidade? Ah Eu vou pra igreja Carisma Que fica em Leblon Menil A umas estações de Paris Paris centro E como que você conhece a Lagoinha e eu e Mariana? Como? Eu conheci porque faz alguns anos Você e Mariana Vieram pra nossa igreja Pra festival de jovens Ah, eu preguei lá? Tá bom, desculpa Respeita a minha história, rapá Ah, eu preguei na tua igreja? Ah, entendi 2018 Acho que sim Ah, tem tempo Então não é de agora, não Ah Inclusive, tô com a saudade daquele povo Povo do Carisma Saudade de você A igreja lá É quase o dobro disso aqui Acho que foi uma das maiores igrejas que eu já preguei até hoje Uma igreja linda, pastor Linda, linda Lotada Uma festa Eu nunca vi daquilo Somos 13 mil 13 mil lugares Vou aplaudir o senhor pela vida dessa irmã E ela vem visitar a gente aqui, Jay Você sabe que todo ano a galera vem O pessoal lá vem todo ano aqui Assim? Tá entendendo? O pessoal vem todo o quê? Da Carisma sempre vem alguém a cá Vou dar meu livro pra ela Você já tem meu livro? Não Meu livro? Não Vai dar meu livro pra você Que é o melhor que tá tendo Pega meu livro E como ela veio de muito longe Ela vai escolher mais coisas Rápido, gente Rápido Você quer essa bolsa também? A bolsa é bonita O que que é isso aí? London O que é isso? Uau O que que é isso? Uma coisa de cabelo? Tudo careca falando coisa de cabelo Eles não tem cabelo Eles são tudo careca Dá pra ela que ela tem cabelo Muito obrigada Lindo, maravilhoso Seja bem Como é que fala seja bem-vindo em francês? Bienvenue Bienvenue Muito obrigada Direto de Paris Bienvenue Vai ficar até o final? Sim, amigo Até 26 de fevereiro E a gente doido vai pra Paris Ela quer não ficar Quem vai avisar pra ela que a gente quer ir? Quem vai avisar? Quer trocar? Ó Ó aqui Sabe o que é isso aqui? Aniversariante Como é que eu faço aqui agora? Não faz, né? É muito presente pra muita Pouco presente pra muita gente Tem mais aí? Então sobe aí os aniversariantes Que eu vou dar um presente pra vocês Quem mais veio de longe? Lá o irmão de Manaus Cadê o irmão de Manaus? Vem cá Manaus Cadê o Rio Grande do Sul? Vem também Que eu vou dar um presente pra vocês Pô, a galera veio de longe pra caramba Vou aplaudir essa turma de longe aí, ó Quem aqui Veio de Do Boa Sul? Vem cá que eu vou te dar um presente também Porque você veio do Boa Sul Vem cá É porque você não sabe Boa Sul é longe Vem minha filha Vem Vai ganhar também Boa Sul é longe Sabe onde é o Boa Sul? É perto de Paris Dá um presente pra minha amiga do Boa Sul Faz daqui pra gente Pra gente aqui, ó Que é o Arnaldo Gonçalo pra você Deixa eu agradecer nossos patrocinadores, ó London Experience By Gabriela Cavalcantes Você sabe quem é? Nem eu Mas é patrocinador nosso Aqui, ó Legnet Gestão de Conformidade MEC Saúde Solução e Saúde Ocupacional Mariana Venturini Nutrição Além do Corpo Essa nós estamos precisando Mariana Venturini Você tá aí, minha filha? Precisamos de você Porque as camisas já estão 3G Mas a Mariana Suno Clínica Ali você Essa clínica Suno aqui É uma coisa Eu fui lá esses dias Você pode botar os negócios Dentro da gente Que pica coisa assim De 15 dias Eu não vou ficar quieto Que é melhor Aleluia Agradecer a Ovo Loja de Imóveis também Que emprestou vários móveis Pra gente aqui Rei do Corte a Laser Que é aquela empresa Que faz Negócio de fachada Brindes Letreiros Isso aí Nossos amigos da Pés e Patas Todo mundo precisa Comprar ração Essas coisas Passa na Pés e Patas E compra Doutor Renan Matos Seven Fly Doutor Persiana Quer Persiana Pra tua casa? Você pode comprar Qualquer lugar Mas não quer errar Vai no Doutor Persiana Ali, meu filho É top Você tem Persiana Na sua casa? Persiana Hã? Que negócio Não tem Persiana Porque é pobre Para com isso Vai ganhar uma Persiana Pra sua casa então Viu? Vou falar com o Doutor Persiana Pra te dar uma boa Show? Cadê o Doutor Persiana? Ele tá aí? Cadê? Eu vou falar com ele Tá feliz? Ué, eu não sou mentiroso não Eu sou brincalhão Sou outra coisa Mentiroso eu não sou não Nota o número dela Pra nós dar uma Persiana Pro quarto dela Dá sala ou no quarto? No quarto No quarto No quarto Você é casada? Conta a Persiana No quarto dela Vai ser tremendo É aquela subterre Ó, eurocoxões Aí, ó Eurocoxões Ó Não é à toa não Arnaldo Gonçalves Que é esses óculos maravilhosos Tudo irmão da igreja Todo mundo aqui é irmão da igreja Ó, GVA Construtora Empresa de construção Você construir sua casa Reformar Fernanda Company Acho que é isso Dermatologia Isso é bom pra quem tá com pele manchada Espinha Essas coisas Essa menina aí é Opa Você não tem noção Rapidinho, gente Isso é coisa boa Ferbrite O que é Ferbrite? O que é Ferbrite? Empresa de quê? Empresa de quê? Preparatório pra concurso Quem aí quer prestar concurso esse ano? Deixa eu ver Quem quer prestar concurso mesmo? Levanta a mão Cadê? Levanta a mão Vai fazer esse ano? Vai fazer esse ano? É? Quer ganhar um concurso? Um curso de preparatório? Posso dar pra ela? Cadê? Pode dar? Pronto, você acabou de ganhar um curso aqui Pra você fazer o seu preparatório De concurso Ó Depois você me conta Se você passou, tá? Aí tu rebenta também Tira onda, viu? Vou aplaudir esses aniversariantes maravilhosos aqui Tá feliz? Teu sorriso é maravilhoso Deixa eu ver Expressa a alegria Deixa eu ver Parabéns, tá? Vamos bater parabéns aqui, vai Parabéns pra você Manaus Cadê Manaus? Rio Grande do Sul Que mais? Hã? Você veio de Taubaté? Já fui lá na Lagoinha Lá no... É? Lá em BH Quatro vezes Foi lá quatro vezes Você foi lá quantas vezes? Quatro vezes Não, não Fala o que você falou Quatro vezes Fala o que você falou Ele falou comigo Fui lá na Lagoinha de BH Quantas vezes? Quatro vezes Quatro vezes Mas mesmo Eu amo vocês O ser humano É a coisa mais incrível Quatro vezes É isso aí É isso aí É o Baté interior de São Paulo Só tem gente chique Só queria tirar uma foto Com o meu filho Tá? Vamos tirar uma foto aqui Não tem nada pra fazer mesmo Beijão, tá? Vai na paz Deus abençoe Gente, vamos ofertar o Senhor Amém? Depois disso tudo Vamos semear no reino de Deus Prepare a tua semente de gratidão aí Serão dias maravilhosos Eu quero honrar esses irmãos Porque é o seguinte, irmão Uma conferência dessa Só é de graça Porque Deus usa esses irmãos aí Você pode abençoar Levanta sua mão aqui Pra cá agora Pai, nós abençoamos Cada irmão dessas empresas Os funcionários dessas empresas também Nós pedimos Prospera Continua prosperando Continua dando a eles Cada vez mais saúde Visão Eu quero orar agora Pela família de cada um deles Senhor Une essa casa e essa família Nós abençoamos Em nome de Jesus Que esse ano seja um ano de bênção De portas abertas De milagre e favor Sobre cada empresa Que semeia no reino Do Senhor Pai Em nome de Jesus Está comigo Diga amém Eu sonho o dia Que você vai estar aqui Com o seu escritório também Semeando Abençoando É simples Não tem nada assim Mas você pode fazer parte disso também Tá? Enquanto isso Faça a sua parte como igreja Semeia no reino de Deus Cada um aqui Fazendo Nós estamos avançando As nossas igrejas têm crescido Semana passada Estive em Teresópolis Nossa igreja é linda Vivendo um novo tempo Ah irmão Tem tanta coisa maravilhosa acontecendo Levanta a sua mão pro céu E diga assim Eu faço parte disso Não Vai lá com o Bernardo Diga Eu faço parte disso Olha pra alguém Pé de você Diga assim Você faz parte disso Isso A gente está construindo junto Essa visão E alcançando cada vez mais Vidas pro reino de Deus Vamos orar junto Feche os seus olhos Pai Nós queremos te agradecer Pelo privilégio Pela honra de fazer parte De algo que o Senhor começou Uma visão Que nasceu no teu coração Seu Isso não nasceu no coração de homens Essa ideia não nasceu no coração Na mente humana de ninguém Essa ideia nasceu no teu coração Pai Essa visão de alcançar os improváveis Essa visão de chegar aonde A palavra não chegava antes De uma maneira diferente Nós sabemos Que foi o Senhor que nos deu Nós queremos andar cada vez mais Em obediência ao Senhor Nós queremos caminhar cada vez mais Nos teus caminhos, Senhor Ajuda-nos, Senhor Nos dá a direção Nos dá cada vez mais clareza Sobre os próximos passos Conduz a tua igreja, Senhor Essa igreja não é de homens Essa igreja é do Senhor Esse lugar pertence ao Senhor Tu és o nome mais exaltado aqui Tu és o nome mais desejado aqui É por isso que nós viemos aqui Para seguir a tua poderosa mão E a tua poderosa voz Conduz-nos cada dia, Senhor Na tua direção Guia os nossos passos Que cada semente lançada no teu altar Seja transformada em salvação de vidas Deus transforma cada dinheiro Que essa igreja arrecada Na salvação de vidas Famílias, jovens, mulheres, homens Idosos Casais sejam alcançados Através da semente do teu povo Pai É o que nós oramos nessa noite Em nome de Jesus Está comigo? Diga amém Você vai fazer isso Como os pastores vão fazer agora Se você quiser trazer no altar Traz no altar Ore Consagre a sua semente Mas se você não puder Vim à frente Não tem problema Aí no seu lugar A nossa diaconia vai até você Dois minutinhos Daqui a pouco a gente volta E tem uma palavra de Deus Para o teu coração E você que está aí Na internet Não perde Vai lá rapidinho Faz sua parte E daqui a pouco a gente volta Viu? Que bom ter você aqui No nosso campus online Espero que você esteja Desfrutando de tudo Que nós estamos vivendo Nesse encontro Você faz parte De tudo que nós estamos Construindo Como Lagoinha Rio Entendemos que uma igreja Relevante É aquela que está inserida Em todas as áreas Da sociedade Por isso Nós temos projetos sociais Espalhados em todo o estado Do Rio de Janeiro Eles funcionam Através do Instituto Novos Começos E é através Da sua contribuição Que nós conseguimos Alcançar ainda mais famílias Alcançar ainda mais pessoas E transformar a vida delas Como Lagoinha Rio No Instituto Novos Começos Somos dezenas de voluntários Empenhados em servir A milhares de famílias Que são assistidas Pelos nossos projetos Contamos com Cursos de informática Cursos de elétrica Apoio pedagógico Psicológico Práticas desportivas Entre outras Diversas ações sociais Nosso coração Está em amar Nosso coração Está em servir A nossa população Com tudo aquilo Que as nossas mãos E as nossas orações Podem alcançar Você pode fazer Parte dessa diferença Aproveite esse momento E junte-se a nós Nessa transformação As nossas contas E o Pix Estão aqui na tela Para que você possa Contribuir E construir com a gente Algo muito maior E continuar Semeando em novos Começos Para saber mais Sobre os nossos projetos É só seguir O nosso perfil Oficial Lá no Instagram Arroba Igreja Lagoinha Niterói Lá no Instagram Lá no Instagram Lá no Instagram Lá no Instagram Amém. 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 Hoje, às 5 da manhã, nós estamos saindo para pregar em Brasília, chegamos e já pregamos às 10 horas, aí prego às 10 e prego às 16, depois volto de novo para o Rio, ministro lá com o pastor Marco Gregório no domingo de manhã e à noite, depois vou para São Paulo, ministro de São Paulo e essa correria, agora não lembro mais, mas estou em forma. Estou doidinho para um negócio muito bom aqui hoje, gente. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu espero que as mulheres estejam de tênis e calça. Quem me entendeu aí? Porque o negócio aqui hoje vai ser bom. Gente, ali na saída, eu queria pedir a sua atenção algum minutinho para falar sobre isso. Nós trouxemos da nossa editora, alguns anos atrás, eu lendo muitos livros sobre avivamento e todos os livros que eu lia sobre avivamento, os avivalistas diziam, como diz o Dr. McShane, Por exemplo, eu fui ler um livro, eu já li esse livro mais de 300 vezes, no mínimo. Ele é bem pequenininho, se chama Porque Tarda o Pleno Avivamento. Eu acho que se todo crente que já leu esse livro praticasse o que tem no livro, o Brasil estava mudado. É um livro de Leonard Ravenhill, é o melhor livro de avivamento que você vai ler em toda a sua vida. E no livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, o Leonard Ravenhill cita, do início ao fim, Robert Murray McShane. Então ele dizia, como diz o Dr. McShane, na Bíblia McShane, então eu ficava com o meu coração quente. Quando eu ia ler também, embaldos a mesma coisa. O meu sonho era ter uma Bíblia de McShane. Mas ela nunca tinha sido lançada em português. McShane morreu com 29 anos depois de ganhar quase todo o seu país para Jesus, no caso a Escócia. Ele é responsável por um avivamento muito poderoso na Escócia. Então essa Bíblia de McShane, ela é responsável por três grandes avivamentos. Então eu ficava numa vontade, falei, meu Deus, um dia eu quero saber o que é que tem nessa Bíblia. Resultado, Deus não me deu uma Bíblia de Robert Murray McShane. Deus nos deu o direito de produzir a Bíblia em português de Robert Murray McShane. Então a versão dela em português, uma Bíblia de mil oitocentos, de mil oitocentos e quarenta... Deixa eu ver, para não falar besteira. mil oitocentos e quarenta e dois, essa Bíblia. O que ela tem de diferente? Primeiro, ela é uma Bíblia que todos os avivalistas faziam uso dela. Aqui, para te ter uma ideia, na luva da Bíblia está sendo indicada por Charles Spurgeon, por Charles Finney, por A Torrey, por... É isso aí, doutor Mark Lloyd-Jones, tantos avivalistas aqui indicando essa Bíblia. Qual o segredo dela? O método de leitura. Doutor McShane tinha o costume de orar todos os dias das quatro da manhã às oito da manhã. Então ele recebeu de Deus um método de leitura bíblico que revolucionou sua época. Hoje nós lemos a Bíblia por capítulos. Na sua época não se lia a Bíblia por capítulos. Como se lia a Bíblia? Por diário. Por exemplo, a Bíblia de McShane, olha como que ela é. Começando aqui em primeiro de janeiro. É evidente que você não vai começar em primeiro de janeiro. Se você pegar a sua Bíblia e abrir ela em Gênesis 1, capítulo 1, depois que você ler o capítulo 1, você vai virar a página e será o capítulo 2. Essa Bíblia não. Ela começa assim, deixa eu abrir aqui, que eu tenho que fazer devagar que é uma Bíblia nova, senão rasga a folha. E às vezes a folha vem colada. Gênesis 1. Primeiro de janeiro nós temos aqui. Gênesis capítulo 1. Se você vira a sua Bíblia, está Gênesis capítulo 2. Aqui não. Gênesis capítulo 1. Quando você vira a folha, está Mateus 1. Está Esdras 1 e Atos 1. Você pergunta, por que Esdras e Atos? Mateus, talvez porque é o primeiro livro do Novo Testamento. Mas olha o que Deus deu a McShane. Gênesis 1 fala do nascimento do mundo. Mateus 1, do nascimento do Senhor. Esdras 1, o nascimento de Israel. Atos 1, o nascimento da igreja. E sabe o que é poderoso nisso? Ela vai do início ao fim nesse panorama. Igualzinha ela começa, ela termina. Gente, quando eu comecei a ler esse método de leitura. Porque é assim, tem um cálculo feito aqui na Bíblia. Se você ler todo dia 10 minutos, uma leitura de 10 minutos. No final do ano você terá lido o Novo Testamento duas vezes. O Velho Testamento uma vez. E o Livro de Salmos duas vezes. Se você fizer como eu. Eu leio de manhã e leio de noite que contempla 20 minutos. Então eu terei lido no final do ano o Velho Testamento duas vezes. O Novo quatro vezes. O Livro de Salmos quatro vezes. Não existe no mundo inteiro uma Bíblia como essa que você vai ter a grata, a bênção de tempo. Isso aqui é uma bênção, gente. É uma bênção. Lá em casa minha esposa tem a dela do lado, eu tenho a minha do outro, meu filho tem. Cada um leva para o seu tempo de oração. Gasta aquele tempinho lendo, fazendo o seu devocional. É só abrir no dia de hoje. No dia de hoje. Não tem segredo. Então imagina o seguinte. Lá no dia do Senhor, o Senhor vai dizer o seguinte. Senhor, eu não tive tempo de ler a Bíblia. O Senhor vai falar assim. Eu mandei um servo meu lá em Niterói. Com uma Bíblia fantástica para facilitar a sua leitura. E você não quis. Bom, eu acho que você vai querer ter essa Bíblia chamada de Bíblia dos Avivalistas. Essa não dá para você ter. Essa tem dono ou dona da pastora Mari. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha, olha, olha. Depois pega uma lá para o meu amigo. Você ia comprar três? Devolve aqui. Que jeito, perdi a venda de três Bíblias. Que bênção. Deixa eu te falar uma coisa bem rapidinho aqui. Da outra vez eu não trouxe, quase apanhei aqui. Eu tenho 22 livros. Não sou igual aquele rapaz lá que fala que tem 300 livros mais que Salomão, não. Mas eu tenho 22. Essa foi maldade, só desculpa, foi mal. Ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Eu só tenho 100 unidades desse livro e só tenho 100 unidades da Bíblia. Gente, o que eu tenho recebido feedback? A minha filha tem esse livro. Ela lê ele direto e a gente tem filha, troca de... Não, eu quero continuar lendo. E ela lê, 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 lê. Ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Dê para os seus filhos, leem junto com eles ou leem para eles. Mas não pode faltar. Está aqui, meu amorzinho. Você está aí com a mãozinha estendida. Ela está assim. Ó, tem que... Ó, se vocês não acharem a Bíblia, dá facada, dá tiro no tapa, beliscão, morda. E eu vou pregar isso agora. Fogo do avivamento para hoje. Você vai querer ler. Corações profundos, revelações profundas. Não divulguei tanto mais. Olha esse aqui, ó. 365 dias com John Wesley. Isso aqui são as orações de Wesley durante 1736, às 5 da manhã. Isso aqui é uma peça de museu que a gente trouxe da Inglaterra e traduziu. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 44, no versículo 3. Eu acredito, sem pensar duas vezes, que nos próximos anos que nós entramos, se a igreja não viver um avivamento, ela vai viver um sepultamento. Olha para mim. Não tem como fugir de três coisas em nossos dias. Apostasia, liberalismo teológico e hipergraça. Essas três coisas têm assediado a igreja de uma forma absurda. Todo mês eu perco um amigo precioso para uma dessas teologias. Todo mês eu recebo uma mensagem de alguém dizendo que não crê mais. Como por exemplo, semana passada um amigo meu me disse o seguinte. Eu orei em línguas por 30 anos. Pedi perdão a Deus por isso. Tem gente arrependida de ter sido pentecostal. Talvez pelos exageros, os escândalos, as meninices. As pessoas estão abandonando aquilo que é espiritual. Dentro das nossas pregações, uma que tem feito parte, a gente não abandonou, é batismo com o Espírito Santo. Hoje, na maioria das igrejas, 70% das igrejas não são mais batizadas com o Espírito Santo. Eu tenho feito a pergunta. Por que que tem acontecido isso? Primeiro, a falta de respeito à pessoa do Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo já não tem sido mais uma evidência. Não há mais, não estou falando da realidade de vocês aqui, que eu conheço vossos pastores que são bem carismáticos no sentido de crer nos dons. Mas eu tenho pregado e igrejas, que até são igrejas conhecidas, igrejas históricas, que já não admitem mais cultos de avivamento. É triste você ver a realidade da igreja, quando você entra em um culto e aquilo está mais seco do que um túmulo, mais frio do que um velório. Eu sou de uma época que as pessoas iam no culto, aceitavam Jesus e automaticamente eram batizadas com o Espírito Santo. Eu sou de um tempo que as pessoas desciam as águas do batismo e saíam batizadas nas águas e no Espírito Santo. Se você digitar no YouTube, avivamento de pensacola, você vai ver que há pessoas que desciam as águas do batismo ali e saíam também batizadas com o Espírito Santo. As pessoas oravam e se consagravam para o seu batismo, porque elas queriam ser batizadas nas águas, mas também queriam ser batizadas com o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa grave para você, se os seus filhos, netos, sobrinhos, não receberam o Espírito Santo na terra-idade, a Netflix, o Youtube, os Youtubers, os Instagrams irão dar outro Espírito para eles. Eu tenho orado todos os dias e tenho percebido uma inclinação da igreja a desprezar as atividades do Espírito Santo. E quando nós chegamos a esse ponto, a resposta que nós temos é que a igreja precisa urgentemente de um avivamento. E se o avivamento se tardar, veja o que diz a Bíblia, até os salvos podem ser enganados. Pode ser que ninguém fique de pé. Em 1994, nós tínhamos 10 milhões de crentes no Brasil. Hoje são 85 milhões de crentes no Brasil. Isso é uma benção. Isso mostra que a igreja brasileira sabe ganhar almas. Mas, em contrapartida, nós não estamos vendo esses números sendo refletidos em mudança na nação. Isso significa que Deus deseja fazer alguma coisa com esses 85 milhões de pessoas. E o nome disso é avivamento. Para mim, avivamento se tornou um caminho sem volta. Para mim, avivamento deixou de ser há muitos anos um evento. Para mim, avivamento passou a ser uma cultura. Uma cultura daquilo que eu creio. Uma cultura de avivamento. Mas e você? Você sabe o que é um avivamento? E por que nós necessitamos severamente de avivamento? A própria palavra avivamento sugere uma necessidade urgente. A ideia de avivamento é a ressurreição de um corpo. Ressurreição de um povo. Ressurreição de uma igreja. Ressurreição de um crente. Ressurreição espiritual de uma nação. A verdade é que os avivamentos costumam mudar nações. A verdade é que avivamento costuma mudar a atmosfera de lugares. Há muitos anos atrás, as ilhas Fiji, são um arquipelo de várias ilhas, vivia uma coisa diabólica. A religião predominante em Fiji era o vuduísmo. Então havia sacrifícios de crianças e as tribos ali em Fiji eram canibais. Nenhum missionário conseguia entrar dentro de Fiji. E se entrasse, morreria. Um dia, Deus determinou fazer uma coisa sobrenatural nas ilhas Fiji. Um homem ganhou para a presidência da república, ele era muito corrupto, ele cultuava os deuses espíritas e era também adepto do vuduísmo. Ele ganha eleição. Na noite que ele ganha, daquela noite para o próximo dia, ele tem um sonho com Jesus. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Já são mais de 380 pessoas que aceitaram Jesus na faixa de Gaza, tendo visões e sonhos com Jesus. Todos os dias nós temos histórias de muçulmanos aceitando a Jesus, tendo visões e sonhos de Jesus. A verdade é que Jesus apareceu para esse moço e diz, entrega o país para mim. Renuncie o seu mandato e me dê ele. Então ele chamou a imprensa e planejou renunciar. Uma renúncia simbólica. Ele continuaria ali, mas entregaria a nação para o Senhor Jesus. Toda a imprensa do país estava reunida e ele fala, eu estou aqui hoje para anunciar a minha renúncia. Esse avivamento está também no YouTube. E a partir de hoje eu não serei mais o presidente. Então o repórter perguntou, será o vice? Ele disse, também não. Então quem será o presidente? Ele disse, a partir de hoje eu declaro o Senhor Jesus Cristo como presidente dessa nação. Sabe o que aconteceu? Assim como Jesus tinha falado para ele. Jesus havia dito que iria calar a boca da oposição, que iria calar a boca da mídia. Ninguém conseguiu falar nada. Ele disse assim, como assim entregar para Jesus? A partir de hoje eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. De um dia para a noite os milagres começaram a acontecer. Políticos começaram a se arrepender, bandidos começaram a se arrepender. Da noite para o dia, demônios começaram a sair das tribos. Em alguns meses acabou o canibalismo, acabou o voodooísmo. Os políticos corruptos se arrependeram. Hoje, as ilhas Fide, 85% são convertidos porque o Espírito Santo um dia veio sobre um homem. A primeira coisa que nós devemos entender sobre o avivamento é desejá-lo. Leonardo Ravirio dizia que um dos motivos porque tarda o pleno avivamento. Não é um avivamento aqui, um avivamento é acolá, é um pleno avivamento. Ele está falando de um avivamento nacional. Sabe, o Brasil precisa de um avivamento nacional. Não é um avivamento que aconteceu uma vez em Goiânia. Não é um avivamento que aconteceu outra vez em BH. Não é um avivamento que aconteceu uma vez em Curitiba. É um avivamento nacional. É um avivamento que banha as ruas do Brasil. Quando esse avivamento vem, tudo muda. E por que eles vêm? Leonardo Ravirio dizia que o pleno avivamento tarda porque nós conseguimos viver sem ele. O que ele está dizendo é que muita gente consegue ter uma vida cristã feliz sem o poder do alto. O que ele fala é que nós devemos nos incomodar. Isaías 44, 3 diz qual é o segredo para receber a plena chuva do céu. Ele diz que temos que ter fome, pois derramarei água sobre a terra sedenta e torrentes de água sobre a terra seca. O que o profeta Isaías está dizendo é que a terra seca tem que desesperar-se pela chuva. Tem que haver um desespero em nosso coração pelo fogo do alto. Tem que haver um frenesi até que nada mais importe esperar pelo tão sonhado derramar do Espírito Santo aqui sobre nossas vidas. E a verdade é que se o avivamento demora numa geração essa geração inteira se perde. A história não falha. Toda geração que não viveu um avivamento espiritual passou por um sepultamento espiritual. A Europa já vai para cá quase três séculos sem avivamento. E não é porque Deus não enviou. É porque eles desprezaram. Porque em nenhuma vez na história Deus deixou uma geração sem enviar avivamento. A verdade é que hoje a Europa é considerado um continente pós-cristão. Eu estive lá na Europa recentemente na Suíça e de um lado tem o memorial da reforma protestante. do outro lado um prédio talvez do tamanho desse aqui pintado de verde e uma fila enorme de pessoas andando como zumbi. Eu parei o carro e queria ver onde daria aquela fila. Quando eu cheguei órgãos do governo perguntando para as pessoas qual droga você usa. Usa o tal. E o próprio governo vem e aplica em você. Aquela fila de muitos e muitos quarteirões. Isso acontece na Holanda isso acontece na Alemanha isso acontece na Inglaterra isso acontece na Suíça ali. Presta atenção. A história nos ensina que toda igreja precisa ter um avivamento a cada dez anos. que se a igreja não vive um derramamento do Espírito Santo a cada dez anos ela vai esfriando. Ou seja a cada dez anos alguma coisa poderosa alguma coisa muito sobrenatural tem que acontecer em cada lugar. Mas eu tenho mais coisas para te dizer. cada um aqui deve estar ciente que se nos próximos anos alguma coisa do alto muito sobrenatural não vier sobre a nossa nação ninguém ficará de pé. Antes da pandemia nós tínhamos oito milhões de desigrejados. teve o último censo agora no final do ano são vinte e oito milhões de desigrejados hoje. Nós estamos caminhando pelo caminho das igrejas americanas a mistura de secularismo com igreja a mistura de teologia liberal com hipergraça ou seja a única mensagem existente para eles é a mensagem do amor me responda se tem como a igreja resistir isso teologicamente não tem a teologia é boa a fala é agradável são cultos gente rica pregadores famosos que aderiram isso só o poder de Deus para nos manter de pé só um poderoso avivamento para nos manter de pé e eu estou aqui para dizer a você que alguma coisa veja presta atenção apostasia é a bala de prata contra a igreja avivamento é a bala de prata de Deus contra o diabo contra a apostasia avivamento é a única e quando eu falo que avivamento é a única bala necessária para Deus é porque ele não precisa de outra quando Jezabel apostatou Israel Deus mandou o fogo do alto quando o rei da Babilônia quis matar os servos de Deus levando-os a idolatrar Deus fez o seu fogo ser íntimo aos seus servos avivamento sempre foi a resposta de Deus avivamento sempre foi o poder de Deus avivamento é a arma de Deus para crescer a igreja avivamento é a arma de Deus para curar a igreja avivamento é a arma de Deus para batizar a igreja avivamento é a arma de Deus para transformar a igreja o crente avivado não dá gabinete todos os dias e presta atenção no que eu vou te dizer a mensagem de avivamento é uma mensagem necessária e é uma mensagem escatológica apocalíptica Amós 8 e 11 nos últimos dias derramarei fome sobre a face da terra mas não é fome de comida ou bebida mas do meu espírito Joel 2 e 28 nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre a face da terra vossos filhos profetizarão vossos velhos terão visões e vossos jovens vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões Isaías Zacarias Malaquias todos eles tinham uma conotação sobrenatural deixe-me dizer uma coisa eu louvo a Deus por aquilo que aconteceu em todos os avivamentos o avivamento de Wesley é de longe o mais famoso de todos talvez a terra não conheceu em outra época o que Deus fez em Londres em 1736 não havia mais igrejas abertas todas as igrejas fecharam os pastores estavam envolvidos em jogatina casa de prostituição ou andavam bêbados pelas ruas os sociólogos todos eles deram cristianismo como morto todas as igrejas fecharam a peste negra estava às portas de 300 mil habitantes em Londres 100 mil morreram da peste a cada 10 casas 7 era um prostíbulo era comum ver meninas de 9 anos em diante sendo prostituídas dentro de Londres os lixões faltava comida faltava tudo nas casas não tinha uma igreja nesse momento Deus levanta três jovens ele não levantou uma mega church ele não levantou um pregador famoso ele levantou três rapazes John Wesley Charles Wesley George Watfield eles juntaram oito mil casas de oração que eles chamaram de clube santo e um poderoso e sobrenatural avivamento veio sobre Londres no dia 24 de maio de 1736 às 8h30 da manhã Wesley estava na sua casa preparando o seu chá com leite saiu do seu momento de oração oito e pouco da manhã e na hora que ele vai tomar o chá ele conta que parece que uma mão deu um tapa no seu cotovelo e o chá voou uma voz veio na sua cabeça e disse eu vou esquentar o seu coração de outra forma esse dia é chamado por todos os avivalistas no mundo de dia do coração aquecido é o dia que se comemora os avivamentos 24 de maio de 1736 Wesley não entendendo aquilo ele diz que um fogo entrou dentro da sua boca e foi descendo pela garganta e parou ele falou vou morrer estou passando mal é meu coração e ele sai correndo pelo centro de Londres e as pessoas vêm em volta dele ele sem saber o que falava o Espírito Santo soprou abra a boca e prega nesse dia ele pregou 1500 pessoas se converteram ao Senhor e ele diz o que é que tem de diferente da agora para antes antes o Wesley era um teólogo agora ele é um homem cheio do fogo de Deus esse fogo gente presta atenção olha aqui para mim esse é o fogo que arde nos avivamentos quando o fogo de Deus cai ninguém foge e ninguém se controla eu estava pregando numa comunidade esses dias agora realmente não me lembro aonde e um garotinho de 10 anos de idade com síndrome de Down eles são muito amáveis e abraços o fogo de Deus veio sobre aquele rapazinho então ele começou a profetizar e orar em línguas eu parei fiquei olhando aquele garoto com síndrome de Down daqui um pouco seus pais não eram crentes ele olha para o papai e a mamãe e faz assim vem aqui o papai e a mamãe vai e ele continua orando em línguas e orando em línguas ele abraça os seus pais gente não deu 5 minutos em menos de 5 minutos aqueles pais estavam cheios do Espírito Santo sem saber já estavam orando em línguas pelo fogo de Deus que havia descido sobre o seu filho deixa eu te dizer uma coisa perguntaram a Duarte e Lima Mude como trazer um avivamento em uma igreja ele diz acenda uma fogueira no fogo eu estou aqui para declarar que uma fogueira vai ser acesa na sua casa vai ser acesa na sua escola vai ser acesa na sua família e que o fogo do avivamento vai alcançar os seus escute bem alguém me disse da última vez que eu estava aqui pastor Felipe jogou um vídeo e viralizou alguém me disse que avivamento é esse em Niterói é mesmo avivamentos que você leva avivamentos que tem que vir para ver deixe-me te falar uma coisa Deus virou seu radar para nós e eu vou explicar isso de uma forma mais clara e mais poderosa olha para mim eu faço parte de um grupo de irmãos que oram por avivamento são mais de 300 pastores e líderes eu nunca estive presencial sempre pelo Zoom então é liderado por St. Jacobs liderado por Stance Campbell liberados por Maldonado e tantos outros eu fui convidado para estar então a gente se reúne e ora Senhor aviva Senhor envia avivamento Senhor de onde vai vir avivamento essa geração precisa de um novo Pentecoste gasta horas o que é interessante é o jeito deles interpretarem a voz de Deus eu nunca vi isso funciona assim nós estamos ali orando se Deus falou com você você tem que ter um papel e caneta na mão todo mundo tem que ter você escreve dobra e continua orando e se Deus realmente falou com você você só pode ler o que está no papel se for confirmada a mesma coisa por duas ou três testemunhas também num papel sem ninguém ver é pesado não é tipo assim um profeta vem aqui e tem uma profecia para essas milhares de pessoas particulares não é mais ou menos o que diz a Bíblia quando se tem uma profecia que seja confirmada por duas ou três testemunhas então nós estávamos reunidos orando por avivamento aviva Senhor depois de três horas eu já estava comendo uma bolachinha tomando um chá ao mesmo tempo que orava é mesmo Senhor aviva viva 3 horas e meia e nada 4 horas e nada 5 horas e nada daqui um pouco o irmão pegou um papel e a caneta e escreveu e dobrou falei assim rapaz agora eu quero saber o que está nesse papel será que esse irmão não sabe que brasileiro é viciado em site de fofoca será que ele não sabe que lá no Brasil tem programa de fofoca a tarde inteira rapaz eu juro pra você que dentro de mim só fica o que está aí ele escreveu dobrou o papel e aí a gente voltou a oração só pode abrir se vir confirmação por dois ou três ninguém de confirmar depois de meia hora alguém veio e pegou papel e caneta também escreveu e fechou só falta um agora mais 15 minutos um outro pegou papel e caneta e escreveu meus irmãos todas essas reuniões são recheadas de muitas lágrimas orar por avivamento é um fardo delicioso é entender que avivamento é o que ressuscita a vida de uma igreja ou a vida de um povo e sara uma nação eu amo muito o texto segundo crônica 714 mencionado pelo pastor Felipe mas eu gosto de citar esse texto de trás pra frente que o povo entende melhor se o meu povo que se chama pelo meu nome se não orar se não buscar a minha face se não se converter dos seus maus caminhos então eu não ouvirei dos céus não perdoarei os seus pecados e não sararei a sua terra talvez assim a gente entenda viu sem avivamento que é o início do conteúdo do texto não há mais nada nós temos que desesperar por isso ansiar pelo fogo do alto desejar e eu creio arduamente que vai vir um espírito sobre essa nação em algum momento nós vamos ver filhos se arrependendo para os pais pais se arrependendo para os filhos políticos indo em rede nacional pedindo perdão pelos seus pecados nós vamos ver ovelhas se arrependendo para o pastor pastor para ovelha eu creio nisso essa é a grande característica dos avivamentos Malaquias 4 e 5 e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Lucas 1 e 17 virá no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais olha para mim olha para mim está chegando o meu coração quando eu começo a pregar parece que ele vai ficando sendo amassado por essa verdade vai me contorcendo para mim avivamento se tornou um caminho sem volta você não tem noção dos tempos que nós já passamos orando por avivamento ali naquela reunião 2, 3 foi escrevendo daqui um pouco foi se unindo 4, 5, 8 tudo escrevendo e guardando deu 180 aí eu pensei se é difícil confirmar por 2 ou 3 a mesma coisa agora eu quero ver 180 a ordem a regra das reuniões de oração é que tem que dizer a mesma coisa ou o mesmo sentido no contexto 180 então vamos lá abrir as coisas deixa eu te falar uma coisa aonde eu vou eu digo que a Lagoinha de Niterói é uma das igrejas mais vibrantes que eu conheço escute vamos abrir os papéis e ver o que Deus tem dito gente eu tenho acompanhado cada coisa poderosa eu tenho acompanhado cada coisa sobrenatural e quando eu ouço isso eu caio prostrado sabe o que estava escrito? o primeiro tem que abrir o papel você que sabe o que estava escrito naquele papel quantos anos nós temos chorado por um avivamento nacional quantos anos temos dobrado nós temos dobrado nossos joelhos clamando ao Senhor por avivamento nacional você sabe o que estava escrito ali na primeira folha Brasil sabe vem as outras aí começa Brasil avivamento avivamento jovens Brasil crianças Brasil 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 isso Brasil 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 celeiro de missões Brasil 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 todos deixe-me te falar aqui preste atenção tem um negócio soprando sobre essa nação tem um negócio vindo sobre essa nação nós vamos ver nossas ruas varridas de santidade de arrependimento de batismo com o Espírito Santo tem alguém aqui comigo quem crê nisso nessas mesmas reuniões de oração de busca do Espírito de clamor por avivamento já teve profecias como será um avivamento de 25 30 anos e eu vou anotando tudo já teve profecia gente olha pra mim eu estava lendo um livro de história dos avivamentos e esse historiador ele passou por vários avivamentos então ele pegou livros históricos e ele escreveu algo um jornalista dizendo o seguinte toda pessoa o dado que ele percebeu nos avivamentos é que as conversões em tempos de avivamento tem 100% de permanência olha como é poderoso isso ele está me dizendo que a maior estratégia para manter um povo na igreja é o poder do Espírito é a experiência espiritual por aí você vê porque que Charles Finney ganhou quase 5 milhões de almas em 1800 em torno de 1822 deixa chorar deixa a pipoca eu não controlo ninguém não se piorar eu paro de pregar inclusive eu comigo não tem jeito irmão a hora que o fogo desce se eu perceber que é uma atividade do Espírito Santo acabou a minha vida está com ele nesse mesmo dado foi feita uma pesquisa que dois efeitos acontecem quando uma igreja passa por avivamento primeiro efeito ela passa por um aceleramento por isso que rapidão ela ganha milhares de almas por exemplo aquilo que ela ganharia em 30 anos em tempos de avivamento ela ganha em 2, 3 por isso que o garoto Ivan Roberts o garoto que ganhou o país de galhos inteiro para Jesus em 10 meses esse garoto ganhou 100 mil almas em 10 meses detalhe o país tinha 100 mil habitantes o que que aconteceu? o garoto não sabia ler ele estava cheio do poder de Deus os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros que não tinha crime para julgar então acabou os botecos os bares que não tinha cliente acabou as casas de prostituição porque não tinha cliente e nem as funcionárias o irmão William Seymour foi visitar o avivamento no país de Gaza em 1904 andava pelas ruas você só podia pensar duas coisas da cidade um hospício ou um lugar cheio do poder de Deus porque não tinha um no país inteiro que não orasse em línguas você imagina você está no lugar o povo está trabalhando o garçom o dono todo mundo em Los Angeles em 1906 aconteceu a mesma coisa no avivamento da rua Azusa a cidade inteira foi lá um repórter ele catalogou 68 idiomas ali na rua Azusa só que sorava em línguas mas ele ouviu 68 o avivamento com o Finney acabou com a guerra no norte dos Estados Unidos Finney disse eu quero ir ao norte alguém disse lá está em guerra disse eu vou lá e vou acabar com a guerra disse como você pretende fazer isso vou levar o Espírito Santo comigo ele disse e foi isso que aconteceu ele chegou lá pegou na mão do coronel a hora que ele pegou na mão do coronel Finney tinha um negócio de olhar no olho das pessoas tem fogo é verdade está na história ele olhava para o olho da pessoa a pessoa era batizada com o Espírito Santo a hora que ele falou assim como é que você vai fazer isso Finney eu vou olhar nos olhos de todos disse Charles Finney então nessa viagem dele ele estava dentro do vagão assentado na última fileira ele já tinha alcançado mais de um milhão de almas para Jesus daqui a pouco vem um cobrador carimbando as passagens pega a passagem dele e faz uma coisa terrível que não devia ter feito ele lê assim ah tá então você é Charles Finney quando ele fala isso todo mundo dentro do vagão olha assim começaram a se levantar e ir até Finney e diziam nos deu o Espírito Santo o vagão inteiro nos deu o Espírito Santo Finney então se levanta e começa receba o Espírito Santo receba o Espírito Santo o povo odeia Finney porque ele que começou com ele esse negócio quem aceitar Jesus e começou com ele esse negócio de cair no poder irmão a coisa mais deliciosa é dar uma caidinha no Espírito Santo te falar a verdade é uma delícia que ó me perdoe eu tenho dó dos tradicionais que nunca sentiu como é bom levar um pacote levar um pacote no Espírito Santo você sabe o dia que eu fui numa reunião com a minha esposa eu estava ensinando faculdade teológica e tinha uma reunião de avivamento teologia irmão se não tivesse o Espírito Santo vira demoníaco aí camarada lá entortava pra lá e pra cá eu olhava pra minha esposa pra que isso ela clava a boca fica palhaçada pra que gritar pra que torcer sei o que daqui um pouco o avivalista era de fora do Brasil olhou assim você vem aqui eu falei é você vem aqui falei pra minha esposa o cara vai cuspir babar empurrar dar rasteira vai fazer de tudo eu não vou cair ele vai passar vergonha e eu fui quando eu cheguei menos de um metro dele não lembro de mais nada caí não lembro depois que eu voltei estava minha esposa eu lembro só o rosto dela assim olhando pra mim falei me ajuda quando eu subi eu falei assim só me diga uma coisa só uma eu quero saber por favor me diga que eu não estava endemoniado o meu medo era que não fosse demônio falou não depois você olha nas fitas quando eu fui olhar gente dois segurando assim parecia belinha o que aconteceu com Charles Finney naqueles vagões quando ele estava indo pra evangelizar o norte os soldados só tinham soldados ingleses e franceses o trem teve que parar porque os outros vagões começaram a perceber que havia uma manifestação espiritual muito grande e o povo chegava e dizia me dá o Espírito Santo queremos o Espírito Santo você precisa entender quando todo cada cidade cada canto disser queremos o Espírito Santo é essa fome a fome de ter o Espírito Santo a sede de ter o Espírito Santo que é o gerador de avivamento o trem parou e uma fila enorme de pessoas do lado de fora entrava e eles tinham que ir tirando as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo deixa-me te dizer algo eu sei não dá pra controlar eu passo por isso às vezes vai massacrando o coração da gente essa realidade eu vejo um avivamento aqui de 20 anos a minha filha tinha 6 anos de idade saiu 3 da manhã foi ao banheiro e não voltou fomos atrás lá tinha um corpinho no chão cheia do Espírito Santo eu peguei aquele corpinho ela continuou levei pra cama e cobri e ela continuou pelo resto da noite ainda essa semana a minha nora colocou isso numa das redes sociais do nosso ministério a menininha de 3 anos não quase 3 anos talvez alguém viu isso eu estava pregando no Peru uma menina de 4 anos saiu lá do meio e parou aqui onde eu estava e começou rebalabala deixa eu falar a promessa não é que seus filhos seriam drogados não é que seus filhos seriam viciados é que seus filhos seriam profetas lá na igreja que eu sou pastor tem aproximadamente 3 crianças que ganharam a família inteira a menina a esposa dele peruana disse não fala em espanhol não fala inglês não fala em espanhol como é que você fala com ele ela disse eu falo russo o que seu marido quer? ele quer aceitar Jesus tá tudo bem mas ele entendeu que eu preguei ela disse nada então como ele quer aceitar Jesus ela disse porque tudo que você está pregando essa menina está falando em russo pra ele você precisa entrar em desespero pelo fogo do alto desespero é aquele fogo que queima que apaixona aquele fogo que Jeremias disse que eu não consigo contê-lo que me deixa exausto queimar 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 pelo fogo do espírito pode ir mais alto há uma profecia que os próximos anos terá uma colheita nos próximos dez anos uma colheita de aproximadamente dois bilhões de almas pra Jesus no mundo todo tem alguém cheio do fogo aqui tem alguém queimando pelo espírito aqui agora tem alguém tão desesperado tão desesperado tão desesperado que possa aclamar pela unção e pelo fogo do espírito e dizer Senhor o que for fazer na minha geração não faça sem mim gaste-se agora eu estou vendo uma onda de poder passando sobre cada um de nós agora entre em desespero ame o espírito santo agora oh oh Ooooooooh! Ooooooooh! Essa pequenininha, pequenininha. O Espírito Santo vai visitar nossas casas, seremos surpreendidos com visões, profecias, revelações. Ooooooooh! Espírito Santo, Espírito Santo. Ele está batizando muitos aí agora em seu lugar, vamos lá, vai fundo no Espírito agora, vai fundo, vai muito fundo nele agora, queima, queima agora. Amamos a tua presença, Espírito Santo. Amamos a tua presença, Espírito Santo. Ooooooooh! Espírito Santo! Faz mais alto isso. Ooooooooh! 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 A minha filha, a minha filha, a minha filha, Há um rio do Espírito aqui Eu quero que você entre nesse rio E vai fundo nesse rio agora Muitos serão tocados Irão receber alguns dons espirituais Outros serão tocados E aonde você chegar esse fogo de Deus Também será entregue Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Receba o fogo do Espírito agora Amamos tanto a tua presença Espírito Santo Segura aqui Oh Oh Vai vir um desespero em nossos corações Pela presença maravilhosa do Espírito Santo Oh Oh Espírito Santo Oh O Espírito Santo Oh 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 Eu quero que você ore em línguas Alto e forte por cinco minutos Oh, oh, oh 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 Vejo algo sobre vocês duas ali, vem aqui Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Ore em línguas Tcharalabalabalabás Andoroukotere kalabás Er, ere kalabás O mundo de Deus está sobre você Mena desse rio e receba esse mundo E o que isso começa a contar com o Senhor Há muitas pessoas que serão batizadas com o Espírito Santo aqui agora Outras serão renovadas com o Espírito Santo Seus filhos serão batizados com o Espírito Santo Oh Oh Tcharalabalabas Amém. Amém. Receba o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo agora. Sejam renovados pelo Espírito Santo agora. Oh, oh Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, precioso Espírito Santo, precioso Espírito Santo, precioso Espírito Santo, nós te amamos. Deus, ame o Espírito Santo agora, ame o Espírito Santo agora, receba o fogo do Espírito agora, uau, uau, entre nesse rio agora, entre nesse rio agora, a coisa mais linda que eu gosto é uma criança orando em línguas, se cumpre literalmente Joel 2 que vossos filhos profetizam, receba o Espírito Santo e ore liga. O Espírito Santo está na casa. Espírito, Espírito, que desce como for. Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Levante as suas mãos e cante Espírito, Espírito Podem deixar os adolescentes, os jovens e as crianças virem pra frente, podem deixar Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Oh, yeah Oh, yeah Eu navegarei No oceano do Espírito E a mim adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Quer me compreender Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que peces como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E reche-me de novo De novo Vem em Pentecostes Vem de novo Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Levanta sua mão, Lagoinha Você está diante de uma realidade Está vindo um avivamento sobre o Brasil Clame por isso agora Clame por isso agora Enche do teu Espírito agora, Senhor Enche agora, Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Nós te amamos, Espírito Santo Ame, ame o Espírito Santo agora Ame o Espírito Santo agora Ame o Espírito Santo Ame o Espírito Santo já eu quero que você levante as suas mãos raramente eu penso que eu nunca fiz essa ministração é a primeira vez reconheço ela na vida de muitos irmãos essa ministração é chamada de manifestação da glória é quando Deus mostra no seu físico alguma coisa que vem do reino espiritual são três situações esses dias uma pessoa me escreveu e disse pastor me ajuda toda vez que você está ministrando é que eu sinto uma água quente na minha nuca eu não respondi que eu pensei que era coisa da cabeça dela mas depois vem outra e outra e outra depois da quinta pessoa olha as crianças orando em línguas ali tem criança de três anos quatro anos cinco anos e olha papais não se assustem tem uns que ficam a semana inteira sem conseguir falar em português inclusive é verdade então eu percebi que era depois de cinco pessoas eu percebi que não era normal então veio a minha filha levantou o cabelo assim e falou papai sopra aqui porque que foi filha tardendo e quente falei gente é uma coisa diferente eu fui orar a Deus o senhor o que que é isso não é água não é água é óleo então eu comecei a ministrar para que o Espírito Santo nos ungisse irmão só tem dois tipos de crente na Bíblia comparados por Jesus em Mateus 25 e 10 separados em grupo de cinco os sábios e os tolos e você sabe o que faz a separação do sábio e do tolo é que o sábio tinha azeite era ungido é a diferença de um crente para outro é a unção a segunda manifestação é pó de ouro eu nunca tive isso nunca tive mas já vi muita gente ministrando assim o Astor Cirilo meu amigo ministra muito sobre isso o Dan Duque também mas eu senti de fazer isso aqui agora a terceira manifestação que acontece muito em reuniões de avivamento é dente de ouro estou sendo sincero nunca teve isso no meu ministério já teve com você Felipe? também não já teve pastora? já dente de ouro pó de ouro e o óleo na nuca eu quero que você entenda que isso pode acontecer e isso não pode acontecer e não tem uma obrigação de acontecer entende? o Espírito Santo já está aqui independente disso só o fato das crianças serem batizadas com o Espírito Santo já é um sinal suficiente que Ele está aqui mas Espírito Santo unge agora seu povo eu transfiro agora a unção traga Espírito Santo manifestação da glória manifestação da glória manifestação da glória manifestação da glória seja cheio agora seja renovado agora muitos vão sentir suas mãos pesarem outros vão sentir um calor na nuca Ele está ungindo você vamos lá Lagoinha vamos lá eu estou em uma igreja de avivamento acende o fogo em meu coração eu não resistirei eu não controlarei eu quero mais de Ti eu quero mais de Ti acende o fogo em meu coração eu não controlarei eu não resistirei eu quero mais de Ti eu quero mais de Ti Acende o fogo em meu coração Está queimando Acende o fogo em meu coração Quero mais de ti, Deus Quero mais de ti, Deus Seja cheio da glória Seja cheio da glória Cheio da glória Canto que sopra dos quatro cantos Vem! 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 Trabalharia de Deus Bem-vindo Vem-vindo 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 Tens liberdade Espírito Santo Esse é o teu povo Essa é a tua casa Uh-uh-uh-uh Estamos tendo a manifestação da glória de Deus aqui nesse lugar Vai fundo Vai águas profundas Vai mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo ame o Espírito Santo ame Ele está ungindo você oh Espírito Santo eu preciso fazer algo aqui preciso fazer isso aqui espero que a frente esteja liberada aqui pra mim por favor, todos que estão aqui à frente deixe a frente liberada não dá pra terminar sem fazer isso oh gente que presença do Espírito que presença do Espírito que presença do Espírito aqui oh Espírito Santo aleluia nós te amamos tanto Espírito Santo te amamos tanto por favor gente mais espaço por favor oh oh presta atenção eu já estou acostumado quando eu faço essa pergunta muita gente está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez e não entende o que está acontecendo essa semana eu vi um comentário de uma pessoa dizendo só eu que acho isso estranho quando você vai ver pessoas que não entendem mas uma coisa importante o Espírito Santo havia me dito que toda reunião de avivamento que eu ministrasse ele iria encher as crianças eu perguntei por que criança? ele disse porque elas são sinais você não manipula a criança você não engana a criança você não faz criança fazer o que ela não quer elas são as primeiras a receber para mostrar para você a presença do Espírito então olha para mim só no mês de dezembro a gente não contou só no mês de dezembro nós tivemos mês de dezembro nós tivemos 3.800 crianças batizadas com o Espírito Santo gente eu não sou pregador de crianças você que me ouve pregar você sabe eu não estou pregando exclusivamente para elas mas alguma coisa tem acontecendo eu quero orar para o ministério infantil da igreja o kids da igreja para que haja uma transferência de unção você vai se acostumar a ter que carregar seus filhos lá da salinha cheios do Espírito Santo são vocês? tem mais? isso os professores podem trazer eu vou fazer o apelo primeiro aí vocês trazem eu vou liberar sobre irmãos não tem Espírito Santo Kids não tem Espírito Santo Tim agora os professores estão treinados para ter uma comunicação com eles eu tive que mudar até meu jeito de vestir para ter uma conexão com eles o Espírito Santo me falou você trabalha para eles você é empregado deles adolescentes crianças jovens é bom demais gente te falar a verdade é muito bom que maravilha que delícia é o Espírito Santo que delícia é o Espírito Santo mas muitas pessoas que estão aqui acham bonito sentem uma emoção porque não tem como não sentir por causa da unção mas talvez eles gostariam de ter o Espírito Santo pastor eu quero ter o Espírito Santo como é que recebe o Espírito Santo? gente deixa eu explicar uma coisa sobre o Espírito Santo o Espírito Santo escute bem unção é a coisa mais fácil de entregar e a mais difícil de receber é caríssimo ter unção não é todo mundo que tem graça a gente costuma dizer graça tem graça unção para cantar unção para pregar unção na célula unção no seu trabalho não é fácil eu, veja já meu filho me perguntou pai, o que é unção? falei, filho vou dizer o que não é porque eu pelo menos sei quando eu não estou ungido então unção é uma coisa muito cara mas tão fácil de dar você despeja em alguns segundos e talvez por ser fácil de dar tem gente que pensa que é fácil de receber é aí que está o problema é caro e difícil ter unção mas despeja rapidinho então eu quero receber o Espírito Santo pastor como? só tendo Jesus você recebe Jesus Jesus te dá o Espírito Santo e depois o Espírito Santo te dá amor por Jesus olha que legal então como que normalmente a gente faz? Senhor Jesus eu te entrego a minha vida te entrego a minha alma perdoa os meus pecados eu reconheço que sou pecador em último lugar você diz Senhor Jesus me dá o Espírito Santo é o que os rapazes estavam aqui orando aqui Jesus me dá o Espírito Santo o que algumas crianças estavam o que é que o senhor fala quando o senhor está falando com as crianças? estou falando isso olha feche os olhos e diga Senhor Jesus me dá o Espírito Santo não tenha medo do Espírito Santo porque tem criança que fica com medo tem outra chorando e fica com medo então é isso que eu digo então a pergunta é quem aqui quer entregar a sua alma e sua vida a Jesus e automaticamente receber o Espírito Santo? você vai levantar a mão que eu vou orar por você pode levantar as mãos bem alto eu quero orar não abaixa as mãos não abaixa fica com as mãos levantadas não abaixa eu quero orar por você mantenha as mãos levantadas eu quero Jesus eu quero o Espírito Santo levanta as duas mãos que eu vou orar por você não abaixa fica com as mãos levantadas agora eu vou pedir que todos que levantaram as mãos por isso que eu pedi a frente vai ficar pequeno aqui todos que levantaram as mãos vem a frente aqui agora pra eu orar por você ó vou te mostrar um negócio aqui vem aqui oi ô meu amor quantos anos você tem pequena? seis aninhos você tá triste? não? é bom? o que você quer? pode vir põe ela aqui ela quer que alguém não tenha medo o tio tá bonito cheiroso seis aninhos acabou de receber o Espírito Santo agora pode vir a frente aqui você que levantou as mãos eu quero orar por você ali ó tá recebendo o Espírito Santo agora essa aqui também que coisa linda podem vir qual o seu nome? você tá triste? não o que você sente? você sabe que essa é a ordem bíblica Paulo em Éfeso Atos 19 disse a Bíblia diz orou sobre eles eles receberam Jesus e Paulo ministrou o Espírito Santo Pedro disse arrependeiam sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo a ordem bíblica é que no momento que as pessoas recebem Jesus elas também recebem o Espírito Santo então os irmãos que estão aqui orando com eles ore e fala Jesus deu o Espírito Santo a eles conversões em que as pessoas recebem o Espírito Santo simultâneos tem uma experiência com o Espírito Santo elas não se afastam quantos anos você tem meu amor? 10 aninhos aqui recebendo o Espírito Santo aleluia tem mais alguém aí que quer entregar sua vida a Jesus e também receber o Espírito Santo pode vir aqui a frente esse é o momento esse é o momento coloque a mão no seu coração repita comigo essa oração Senhor Jesus entre em meu coração faça morada na minha vida perdoe os meus pecados faça com que meu passado seja jogado no mar de esquecimento a partir de hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo olha pra mim eu vou passar o pastor Felipe porque toda igreja tem um protocolo e esse é o momento de seguir o protocolo ó Lagoinha Niterói povo vibrante cheio do Espírito Santo que ama o avivamento que ama o Espírito Santo Deus abençoe eu vou passar o Senhor para a vida agradecer a Deus e honrar pela vida desse homem vamos aplaudir o Senhor mais alto olha a Deus você que está aqui à frente você que está aqui à frente olha pra mim aqui você vai seguir por esse corredor aqui a gente quer orar por você a gente dar um presente ali tá segue por aqui pode ir no pular pode ir no pular pode ir no pular eu não vou soltar poupou aqui uma maior unção do Espírito Santo aqui rapaz eu sou maluco de fazer isso agora vai pra lá vamos reverenciar o Espírito Santo que está aqui todo respeito pode ir pra lá leve eles lá leve eles lá os papais podem pegar as crianças aqui à frente vê se o seu papai seu mamãe está aqui à frente irmão deixa eu te dizer uma coisa preste atenção olha pra mim antes você nós não vamos embora vamos cantar mais uma antes da gente ir também não sei o que que o que que Deus vai te dar pra gente cantar aí que está todo mundo durmente está todo mundo durmente eu quero fazer um desafio pra amanhã sai com essa unção aqui por essas ruas pegando fogo hoje em nome de Jesus quem está comigo aí quem vai sair desse lugar aqui pra aquecer corações avivados aqui alguém dá o glória a Deus aí alguém desperta dá um grito aí no seu lugar eu quero te desafiar amanhã debaixo dessa unção que você está trazer alguém que você sabe que está perdido está desanimado está frustrado está aí querendo até pular carnaval vamos lá comigo traz e você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer aqui nesse lugar eu creio que nessa conferência nós vamos ter quase eu vou declarar aqui pela fé em nome de Jesus 500 novos começos quem está comigo aqui quem está comigo diga em nome de Jesus fala ora comigo diga assim Deus em nome de Jesus nós queremos ver nesse altar 500 vidas que serão resgatadas das mãos do inferno quem está comigo dá o glória a Deus diga amém bem alto aí no seu lugar vamos adorar a Deus antes da gente sair antes da gente terminar a glória de Deus está aqui nesse lugar a honra a glória a glória a força E o poder ao rei Jesus E o amor que Deus Ao rei, ao rei, ao rei Jesus Levante a sua mão aí, irmão, vamos A honra, a honra, a honra E o poder ao rei Jesus E o amor que Deus Irmão, depois de um culto tão lindo como este Vamos lá, levanta as suas mãos aos céus Solta a tua voz aí, diga A honra, a honra, a honra A honra, a honra, a honra, a honra E o poder ao rei Jesus E o amor ao rei Jesus Aleluia Aleluia Ele é glória Ele é glória Ele é fria Aleluia 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 da sua vida, dá o glória a Deus aí, vou liberar você para você descansar em casa, não sei como, mas vai tentar, aqui atrás nós temos o nosso food park, e aqui à esquerda na saída, a gente está recebendo hoje, aquela banda maravilhosa, os marcados, como é que é o nome? Marcados, quando você estiver saindo, eles vão estar lá fora com a unção de alegria poderosa, tocando no nosso, onde que eles estão aqui? Lá de cá? Ah, então vou lá para o food park, ficar com eles lá um pouco, Deus te abençoe, até amanhã, 19 horas, chega cedo amanhã, para a gente começar mais cedo, para a gente buscar mais, você que está em casa amanhã, estamos juntos, Lagoinha Conference 2024, até amanhã, Lagoinha!